A reunião do diretório realmente chamou muita atenção, não apenas do próprio PDT, mas de todos os demais partidos que disputarão as eleições majoritárias deste ano no Ceará. As ausências dos irmãos Ciro e Cid Gomes foi o destaque das conversas reservadas entre integrantes do PDT. O pragmatismo deles, tanto de um quanto do outro, faz com que eles mantivessem distante daquele momento da decisão, embora já soubessem do seu resultado final. Ambos são muito ligados à governadora Isolda Sela, uma relação pessoal de muitos anos. São eles os responsáveis, juntamente com o outro irmão, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, do ingresso de Isolda no mundo da administração pública. Lá, inicialmente, como secretária do município de Sobral, depois secretária do governo Cid Gomes, por fim, candidata à vice-governadora por indicação de Cid, e agora governadora e agora governadora efetiva com a renúncia de Camilo Santana para disputar a vaga de senador da República. As manifestações tardias de Ivo Gomes, prefeito de Sobral, também é uma demonstração do pragmatismo deles. Óbvio que nenhum deles gostaria de machucar a governadora Isolda Sela por conta dessa relação de amizade, mas todos eles sabiam da dificuldade de ser ela a candidata do PDT para enfrentar a oposição tão forte como ela está.